Vamos falar de uma ação solidária realizada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, aqui de Três Lagoas. O objetivo é arrecadar fralda geriátrica para o lar dos idosos. Quem traz mais detalhes é a repórter Kelly Martins. A iniciativa partiu dos próprios servidores da Previdência Social aqui de Três Lagoas. Em poucos dias foram doados mais de 30 pacotes de fralda. Eu converso agora, então, com a gerente do INSS aqui da cidade, a Rosana Ibalerini, que está aqui ao meu lado. Rosana, então, como é que faz para participar dessa ação voltada ao lar dos idosos? A intenção nossa é a arrecadação de fraldas geriátricas. A gente pede tamanho médio, tamanho grande, que são os mais utilizados. E qualquer pessoa pode fazer a doação, mediante a entrega aqui na agência. E o que motivou essa ação solidária? Foi uma iniciativa dos próprios colegas. Nós fizemos uma ação semelhante há dois ou três anos atrás. E aí, conversando, pessoal, a gente podia fazer novamente, né? Porque é bom você doar, né? Se doar, foi uma coisa que é muito boa. E qual que é o horário que as pessoas... É qualquer pessoa que pode vir aqui doar? Qualquer pessoa que sentia o chamado do coração, né? A vontade de doar um pouquinho, pode vir trazer, pelo menos, um pacote de fraldas. A caixa fica aqui na frente da agência, todos os dias, das 7 às 13 horas. E qual que é a meta que vocês pretendem de arrecadação? Estamos com uma meta audaciosa, né? De 100 pacotes de fraldas. Certo. E também, só fraldas? Ou as pessoas podem fazer outras doações aqui, deixar na caixa? Por enquanto, nós estamos fazendo só arrecadação de fraldas. Na outra campanha, nós estendemos para pacote de leite, né? Leite longa vida. Mas, dessa vez, a gente resolveu concentrar em fraldas mesmo. E até quando as pessoas podem fazer a doação? Até 30 de novembro, que nós estamos marcando para o começo de dezembro a entrega. Essa é a primeira ação que nós fazemos. Nós estamos falando também de um momento bem complicado, um momento bem delicado para as famílias. Sim. O lar, para quem não conhece, né? O lar dos idosos, ele necessita muito de doação. Então, eu sempre comento que quem não tem o dinheiro para comprar o pacote de fralda, doe seu tempo. Vai lá, lê para um vôzinho, conversar com um vôzinho. A velhice chega para todos, né? Então, se a gente puder fazer um pouquinho pelo próximo, é tão melhor. Então, reforçando, Rosane, qual que é o horário que as pessoas podem vir aqui? De segunda a sexta, das sete às treze, que é o horário que a agência está aberta. Nós vamos deixar a caixa aqui na frente para arrecadação. Qualquer pessoa que sentir a vontade de doar, pode vir e trazer, que será muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado.